Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Talvez você tenha escutado esses stories, tenha pensado assim, cara, Arthur, eu não aguento mais, Arthur, eu tô muito cansado. Eu tô sofrendo muito, eu tô passando por um monte de guerra, por um monte de gigante, por um monte de situação, tá muito difícil, eu quero desistir e tal. O que que tá acontecendo? Só pra você entender o que que tá acontecendo. O inimigo, ele já sabe, ele já sabe o que Deus tem pra você e ele já sabe o tamanho da sua vitória. Então você pode ter certeza absoluta que se a sua guerra tá grande, se os seus gigantes estão gigantes, de fato, é porque a sua vitória é gigante. Porque ele jamais gastaria esse tempo todo com você se ele não soubesse o tamanho da sua vitória. Como eu disse, ele não tem como arrancar a promessa de Deus da sua vida, mas ele tem como fazer você desistir e é isso que ele tá tentando fazer. Fazer você desistir. Então saiba de uma coisa, pra que você se sinta mais empolgado e talvez renove seu ânimo. Se tá difícil...